No vídeo de hoje, a Rafa terá que descobrir quem é a verdadeira Juliana Baltar. A Rafa fala que conheceria sua irmã até no meio de uma multidão. Será que isso é verdade? No vídeo de hoje, nós iremos descobrir. Já estamos aqui com Rafaela Baltar! Hoje é o dia de descobrir quem é a verdadeira Juliana. E eu tô muito tensa, porque assim... Eu acho que vai ser uma missão difícil. A produção disfarçou muito bem a minha irmã. Mas como somos irmãs quase gêmeas, eu vou descobrir. Bom, e eu já queria começar com um desafio em que você terá que tocar em uma parte do corpo. Uou! Ah, eu acho que vou descobrir já nesse desafio, já vou descobrir. Será? Não sei. Bom, nossa produção disse que temos pessoas bem parecidas com sua irmã, né? Então eu acho que não vai ser tão fácil, né? É, vamos ver, vamos ver. A gente vai colocar minha venda. E pode chamar a primeira. Vamos lá. Participante número 1. Pode vir pra cá. Estamos aqui com ela. Participante número 1. Calma aí. Cadê? Será que ele não? Calma. Aqui. Vai. O ombro. Olha. Ó. Tô sentindo. Tá sentindo? Olha. Eu não sei. Meio magrinha, assim. É? É. Chega, Rafa. Já tá bom já. Pode voltar. Obrigado. Também pronunço. Essa foi a número 1? A número 1. A número 1, eu acho que não. Tudo bem. Vamos chamar então a número 2. Número 2 chegou. Eu tô também sentindo um perfume. Talvez seja o perfume da minha irmã. É, o perfume também pode ser a sua irmã. A cabeça. A minha irmã, ela é mais cabeçuda. Ah. É. Não é. Não tá? Não? Não. Não, mas tem a cabeça assim. Tipo, uma cabeça de balão? Tipo, um balão. Ah, entendi. Participante número 3. Vem pra cá. Chegando. Eita, vamos ver. Vai. Tá aqui. Cadê? Aqui. Isso, é ela aqui. A número 3. A número 3? É, a 3. Olha, a número 3 tem o bracinho mais... Não sei. Eita, tem unhas. Tem unhas, é. Eita. Fiquei sabendo que sim, mas tem unhas também. Pode ser a 3. É. Vai lá. Vai 3. Vai também. Não quero que... É, não pode tocar muito porque a gente ainda tem mais desafios, né? Então, número 4 pode vir pra cá. Número 4 aqui. Isso. Pega. Aqui e... Pega. Calma, não ri. Não ri que se não vai ter você. Ela quer ir. Eu acho que é minha irmã. Minha irmã é muito risosa. Pode ser, ela é risosa. É verdade. Será que é minha irmã? Pega. Chega. Tá bom. Vai pra lá. Obrigado. Eu acho que pode ser minha irmã. Não. Fica chiquitinha. Número 5. P. Calma. Aqui. Pega. Pega. Olha, ela já foi mais séria. O número 5 tá mais séria. Eita. Eita. É? Não sei. É. Eu acho que bracinho bem fino. É, então tá. Deixa eu ver a mão. A mão não pode. A mão não. A mão não tem que ir. É, dá a outra coisa sem querer. Vai lá. Tá. Obrigado. Vem, já vem a número 6 já, porque eu tô achando que tá dando ruim aqui, velho. Eu acho que já tô descobrindo. Vai, número 6. Número 6. Número 6. A número 6 tem um olejo. Tem um olejo, né? E também tem unhas. Tem, ué, solta. É, minha irmã. Vai, vai, seis. Minha irmã. Vai, solta ela. Ah, deixa eu ver a minha irmã. Solta ela. Bom, terminamos aqui, né, com nossas participantes. E agora a Rafa vai ter um tempo pra pensar quem será a primeira eliminada. Bom, gente, achei um pouco difícil. Eu senti que a número 6 tem unhas e a minha irmã, ela sempre tá com unha hostiça, aquelas bem grandes, ela fica horas no salão. A número 6 tem e a número 3 também tem. Então eu tô achando que a número 3 pode ser a Ju e a número 6 também pode ser a Ju. Agora, quem eu vou eliminar, que eu acho que não é a Ju, que eu achei mais magrinha e tal, acho que não é a Ju. Eu tô com muito medo de errar, mas eu acho que eu vou eliminar. A número 1. Número 1, eliminada. Será que eu eliminei a minha irmã na primeira rodada? Você eliminou a número 1, então pode vir número 1, vamos ver se não é a sua irmã, né? Eu acho que não. E, ó, tô vendo aqui já pelo tênis, tô achando que não é a minha irmã. É pra cá, vamos ver. Ó, unha não. Ei, não. Não. Pode revelar. Pode revelar, revela pra gente. Vela ali, pessoal, vê. Eita, não sei não, hein, Rafa. Ah, acho que não. Não sei não, Rafa. Não é, não é. Não é, não é a minha irmã. Quase, irmã. Estou no game, estou no game. Estou no game. Vamos para a próxima prova? Muito obrigado pela participação número 1. Obrigada, número 1. Linda. E a próxima prova... É... Ih... A próxima prova envolve um cachorro. Um cachorro? Envolve o cachorro. O like vai poder me ajudar? O like vai cheirar todas as participantes. Bom, aí eu vou descobrir, porque quando ele rosnar é pra Ju. Bom, vamos ver. O cachorro chegou e olha só o likeinho, o Rafa. Ele que vai te ajudar nessa prova de agora, né? Então eu já vou te passar ele aqui, toma. Pega ele. Pega. Vai sem medo. Pega. Pode pegar. Vai. Tá com medo, né? Pode pegar. Pode pegar. Pode pegar. Eu vou colocar ele nessa mesinha aqui, ó. Bota aqui, bota aqui, bota aqui. Vamos lá, vamos ver. Vem, filha. Deixa eu botar minha venda. Filha, calma. Mamãe tá aqui, vem. Pegou. Vem, ti. Tá, foi. Tá aqui. Isso, vem pra cá. Isso, tá bom. Aqui, aqui, isso. Vou chamar a primeira participante, número 2, né? Já que a número 1 foi eliminada. Pode vir pra cá. Bom, já chegou aqui, né? Vamos ver. Pode... Vem mais perto, vem mais perto. Isso, vai. Vamos lá. Ó, eita, deu uma rosnada. Ele rosnou. Rosnou, acho que já tá bom, já, né? Acho que já. Então, pode voltar, número 2. Obrigado, ó. Você já viu. Nossa, eu acho que não é a 2. Não é? Não, assim, ele rosna muito pra Ju, mas ele... Ele rosna diferente. É diferente, tá. Vamos ver, então. Número 3. Vem pra cá. Vai, número 3. Ih, ó, ó, ó. Chegou. Ó. Eita. Olha. Olha. Eita, eita, tentou tentar. Tentou tentar. Eita. Vai lá, número 3. Obrigado. Nossa. Ai. Eita, eita. Gente. Ele tão... Eita. Tentou tentar o número 3, hein? Tentou muito. Tentou tentar. Eu acho que pode ser a Ju. Pode ser, né? Aham, porque faz isso com ela. É, vamos ver. Número 4. Ih, o número 4 só levantou. Ele tá com muita raiva do número 4? É, Matheus? Fala alguma coisa. Ele tá um pouco de raiva. Tá com um pouco de raiva. Cadê o número 4? Ela tá perto? Ela tá um pouco distante. Acho que ela tá um pouco receiosa. É, melhor entra. Tá bom, número 4. Obrigado. Vamos chamar logo o número 5, então, né? Pode vir o número 5. Gente, já tá rosnando. Já tá. Eita, vem. Ih, ela passou a mão nele. Ele ficou de boa. Eita. Eita. Eu tô morrendo de medo com ele. Tudo bem. Já foi, então. Já foi. Obrigado, número 5. Gente, a número 5 passou a mão no cachorro, o cachorro foi errada. Fez nada. Interessante. Vamos ver a número 6. Número 6, pra terminar, pode vir pra cá. Eita. Eita. O que tá acontecendo? Tá bom, número 6, obrigado. Obrigado, número 6. Eita, eita. Segura. Calma aí. Tá bom, já foi, já foi. Lá, pode tirar a venda, pode tirar a venda. Tira, tira. Gente, a... Olha, a número 3 e a número 6. É, olha, duas que eu tô desconfiando. É, ele tentou dentar as duas, Rafa. Bem interessante isso. Mas ele tentou dentar várias. É, pois é. Não, eu vou pensar, Matheus. Eu vou dar a gente. Agora é o seu momento. No momento. Like, obrigada pela participação, pode ir embora. Foi muito claro que uma participante teve muita facilidade com o Like, que foi a participante número 5. E conhecendo muito bem a Ju, eu sei que o Like, ele rosna pra ela quando ele tava no colo de outras pessoas. No caso do meu colo, ele vai rosnar pra Ju se ela quiser pegar. Então, eu vou ter que eliminar a número 5. Eliminada número 5. Com certeza não é a minha irmã. O Like, ele não ia deixar ela passar a mão assim numa bomba. Vamos conhecer a número 5. Vem pra cá, número 5. A nossa eliminada desta rodada. Número 5. Olha só, número 5. Vem, vem, vir aqui pro pessoal. Bom, pela altura, ó, eu já vejo que não é... Não, minha irmã é bem menor. Será? Não sei. É, minha irmã tem um tênis desse. É, bom. Não, vai, revela. Número 5. Revela. Não é! Não é, não é. Ai, eu juro. Você tem cachorro? Porque você tem uma facilidade muito grande ali com o Like. Eu não tenho cachorro, gente, mas é uma fofura, uma paixão. Ah, viu, ela paixonou no Like e ele não rosnou pra ela. Olha a primeira vista. Pois é, ele gostou dela e isso acabou eliminando ela, né? Eliminando ela. Tá tudo bem. Muito obrigada pela sua participação. E agora, Rafa? Tem mais prova? Tem mais prova. Nossa, mas Deus. E dessa vez... É o quê? Elas trouxeram presentes pra você, Rafa. Uou, aí eu quero ver se elas conhecem o meu gosto. Nossas participantes já estão com os presentes, então vamos lá começar pela número 2. Vem pra cá. Olha só, número 2. Tá vindo aí. Eita, número 2 investiu, hein, Rafa? Investiu, hein? Caramba, investiu. Bota ela aqui atrás de mim. Bom, vem cá pra trás pra ela não te ver. Posso ver aqui? É. Vamos ver. Uou! Meu Deus! Nossa, eu tô querendo me confundir, né? Tô querendo me confundir. Porque essa bolsa é uma bolsa que era minha e que eu dei pra minha irmã. Eita, então assim... Tô querendo me confundir, hein? Tô querendo me confundir, hein? Tá devolvendo... É, não sei. Ó. Legal. Tudo bem. Inclusive, que bom que minha irmã resolveu me devolver essa bolsa. Que bom. Tudo bem. Não olha. Pode voltar pra lá, número 2. Muito obrigado. Deixa aqui. Eu vou guardando os presentes aqui pra você. Vem pra cá, número 3. Olha, número 3. Cadê a número 3? Ô, número 3 tá vindo... Eita! O que será? Eita! Vem pra cá, número 3. Posso tirar a venda? Pode tirar. Opa! É da Pandora! Pandora! Meu Deus, eu não acredito. Uou! Uou! Que lindo! Uma pulseira! Número 3 desvestiu, hein? Essa pulseira foi cara, hein? Ó, conhecendo a minha irmã, ela adora me dar joia, sério. Olha o brinco, gente, que lindo! Ela adora me dar joia, Matheus. Eu acho que pode ser a 3. Pode ser a 3. Pode ser a 3. Bom, pode voltar lá, número 3. Obrigado. Não olha, Rafa. Opa! Não olha. Já foi! Já foi! Número 4. Vem pra cá. Cadê? 4? Olha, 4 já. Eita! Olha, é pesado. Cuidado! Eita! Cuidado! Ei, opa! Isso! Pode tirar? Pode tirar. Caramba! É uma caixinha da JPL. A minha irmã tinha quebrado a minha. E essa aí é top, hein? Essa é top de mim. Essa é top, que essa faz aquele negócio assim, ó, um efeito de luz, ó, um efeito de luz. Caraca, ele tá novinha. Ah, ô! Não tô acreditando. Isso aqui? Top, hein, prima? Isso aqui tá top. Pô, não sei não, eu acho que é, ó, número 4. Pode ser a minha irmã se redimindo, falando, ai, toma e tal, né? É, bom, vamos ver. Pode voltar pra lá, número 4. E pra finalizar, número 6. Vem pra cá. Olha, número 6, uma caixa neutra. Eita, pegou. Vem pra cá, 6. Vai, Rafa, pode ir. Uou! Meu Deus! Gente, aqui só tem presente top, hein? Olha isso aqui, da vitória secret. Caramba! Creme, esse creme aqui é caro. Olha, 17 dólares. Isso aqui. Que preço? Deixou vazar o preço? Isso aqui é mil reais no Brasil. Mil reais no Brasil. Olha! Trouxe sorte fora, hein? Viajo internacionalmente, hein? Ih, pode ser a minha irmã. Pode ser a minha irmã. Tá sentindo? Uou, é, isso é realmente... É o cheiro da minha irmã. Vai pra lá, Cê. Minha irmã! Não basta, não. Vai. Minha irmã! Isso, já foi. Acho que ia a 6, hein? É, caramba. Agora ficou complicado, galera. Eu achei que ia ter um presente, assim, meio michuruca, alguma coisa. Mas, pelo visto, elas investiram alto. E agora ficou difícil pra você, hein, Rafa. Eu não queria ser você agora não, hein? Tá difícil. Tá difícil, mas eu já tenho uma pessoa pra eliminar. Pensei bastante. E uma coisa que a minha irmã não faria era me devolver uma bolsa que eu emprestei pra ela e que ela se apossou, né? Que ela pegou e falou... Agora é minha. Ela não me devolveria de jeito nenhum, porque eu já tô tentando, ó, até eu te pegar essa bolsa de volta. Com certeza foi alguma coisa da produção. A produção pegou rapidinho ali pra me confundir e não deu certo. Então, eu vou eliminar a número 2. Número 2 eliminada. Minha irmã, ela não me devolveria a bolsa. Número 2, vem pra cá. Nossa próxima eliminada. Bom, não deu, né? Número 2. Olha só, gente. Será que é a 2? Eita, Rafa. Será que você não... Não é a 2. Pode tirar, pode tirar. Eu acho que eu não cometi um erro. Olha. Ah! Não é, minha irmã. Tá vendo? Parece comigo, gente. Parece. Você achou, Matheus? Parecida. Poderia ser minha irmã, mas não é, gente. Então, continua no game. Continua. Obrigado pela sua participação, tá? Obrigada, 2. Vai lá. Agora, Rafa. O quê, Matheus? O que foi? Quem vai te ajudar nessa prova é nada mais, nada menos que sua mãe. Minha mãe! Ah, minha mãe, ela vai conhecer minha irmã de horas fechadas. Pois é, agora uma eliminação. E quem vai eliminar é a Rosane. Você não eliminou a minha irmã. Eu perco. Minha tia já analisou cada uma das participantes e agora chegou o grande momento dela dar a sua opinião, né? Pra Rafa saber o que ela vai fazer. Ai, mãe. Olha, Rafa, eu tava analisando ali as participantes e, assim, vi que tem uma que não é a Ju de jeito nenhum. Eu acho que não é a Ju de jeito nenhum. Por quê? Ai, eu achei diferente o tênis dela. É o jeito dela sentar. Achei diferente do jeito da Ju sentar. Tu percebe? Olha, vai ser o jeito de se sentar. Você é coisa de mãe. Você é coisa de mãe. Número 6, eliminada. E eu tinha botado ela aqui. Minha mãe trouxe ela pra cá. Será que minha mãe não se confundiu? A decisão foi feita e a número 6 foi eliminada. Vem pra cá, número 6. Olha só, número 6. A número 6, ela tem unha bem grande. Ih, essa unha... Eu conheço essa unha, Rafa. Quem é? Eu conheço essa unha. Pera aí. Calma aí. Deixa eu tirar. Giovana? O que você tá fazendo aqui? Eu tô acreditando. Eu tô no vídeo. Achei que eu podia passar por irmã. Gente. Meu Deus. E ela chegou até o semifinal. Foi por isso que o Like mordeu ela. É verdade. O Like mordeu algo que o Like morde conhecidos. É, quem é desconhecido, ele não morde. Bom, Giovana foi eliminada. Vai pra lá. Não sei nem o que ela tava fazendo aqui. E agora, Rafa? Agora só temos... Só temos duas participantes. Duas participantes. E você terá que escolher uma. Ou a número 3. 3. Ou a número 4. Olha só, o tênis delas são idênticos. Mas eu já tomei a minha decisão. Eu decidi pela número 3. Só que, galera, deixa eu ver a unha aqui de vocês. Olha isso aqui. As duas tem unhão. E a unha é de gel, não sei como fala. As duas tem anel. Minha irmã adora usar anel. Caralho, tá complicado. Mas eu já escolhi a 3. Então, vamos revelar aqui pra você ver se essa aqui é minha irmã. Será que isso aqui é minha irmã? Vamos ver. Pode revelar. Não vai revelar. Não é? Não pode revelar? O quê? Não é? Depois... O quê? O quê? Acho que é... Tik Tok? Ah... É a dança? É a minha irmã, gente! Ela é a minha irmã! Vamos ver aqui a gêmea da minha irmã. Pode revelar, pode revelar. Muito parecida. Será que debaixo da máscara também é? Debaixo da máscara não tem nada a ver, gente. Mas assim... Me enganou legal. Esse tênis... Por que elas botaram o mesmo tênis? Vocês combinaram? Foi coincidência. Foi coincidência. Mas elas têm um gosto parecido. União, pá... Aqui já pode surgir até uma amizade, quem sabe. É verdade. Bom, galera... Você gostou? Gostei. Se eu conseguir adivinhar, então você tem que se inscrever no canal da Ju pra ela bater... 14 milhões! Confesso que eu achei que a Rafa não fosse acertar, porque ela é mais da dela, assim. Ela é meio devagar pra entender as coisas. Então, eu vou até fazer um favor de botar a 4 eliminada. E deixar apenas eu aqui no quadro e a Juliana, né? Porque sou eu. Mas como eu falei, achei que a Rafa não fosse adivinhar. Mas já que ela adivinhou, parabéns, tá? De parabéns, Rafa. Se você também achou que fosse eu lá do início do vídeo, você tinha, ó... Não, a 3 é a Juliana? Deixa o like. Não esquece de comentar pra quem você estava torcendo. Quem você achava que era a verdadeira eu. E é isso, gente. Um big beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho